Só tá olhando o jogo, analisando Agora sim Essa é a boa pro Márcio Crepe, viu? Márcio Crepe só tá matando Matando igual o time do Santos Matando e bolindo Matando e bolindo Matando e escolando Matou, ajeitou, rodeou Ixi, as bolas do Pontal Parou, pegou uma bola no meio As bolas maduras do Pontal Tão todas aí, hein? Rapaz, olha a bola Acendeu a luzinha do Pontal Agora vai o Pontal Agora vai ver se analisa o jogo dele Arruma o jogo dele Matou Matou a bola, hein? Matou no telefone, foi na bamba também Vai tentar de novo Vai tentar de novo, vai tentar matar O jogo tá tudo arrumadinho Vamos ver Vai reagir Caiu Vamos ver, tá reagindo Tá matando Vamos ver o que vai arrumar aí Tá tudo de boa as bolas dele Tudo descoladinho Tudo madurinho Tudo maduro Só baixar o Gal e apanhar a fruta Só baixar o Gal e apanhar a fruta Passou a bola Não, caiu Agora não, meu A fruta tava meia verde e não apanhou, não Não matou, não Agora o Maestro Vai na ofensiva Piorgou, não pegou direitinho Piorgou, não pegou direitinho Pegou o Bolino Abriu a bola Agora vai apontar agora na ofensiva Piorgou, errou, pegou na trave Voltou Sobrou o Maestro Mas quer no meio Fazer o serviço Mas quer fazer o serviço Tudo, tá tudo de jeitinho Matou oito no meio Preparou o dez O Rony só tá na expectativa da final O Rony só tá no chapéu esperando Pegou no bico Caiu um pouquinho Esse olho é folgado, né Só sai no chapéu O Pontal pegou na trave de novo O que que é isso, Pontal? Vamos concentrar no jogo, meu querido Meu querido O Rony vai na ativa agora Vai tentar massacrar o jogo Tá bom pra ele também não Tem bola nenhuma caindo Cortou Cortou Voltou Ficou pra apontar de novo Madura, tudo madura de novo Tudo caindo nos gai Vai matar, vai atirar, vai atirar Matou, matou Vai de novo No tiro Vai no tiro pro fundo Olha a graxa Fazer silêncio pra não atrapalhar Matou Pegou no meio E no fundo Depende do que ele quiser fazer Nada de graxa Nada de graxa Graxa nenhuma Esfreio de mão É Tá afiadinho Olha Matou no fundo Pegou pro meio Vamos ver se vai matar a bola agora Pro meio Opa O jogo tá difícil, gente Tá complicado Matou, ajeitou Colou a minha Colou do mais crepe O mais crepe não gostou nem um pouco Rolou pra boca Agora o mais crepe Complicou pro mais crepe É Complicou, mas ele dá um jeito Falando, sempre dá um jeito nas bolas Adubou Adubou, rolou Quase caiu, matou a bola Nossa Deus me livre E a torcida lá de fora Foi a loucura Deus vai sempre desse jeito Errou de boa Tampou O pontal O pontal Foi esnucado Agora Vamos ver o que o pontal vai arrumar Lisnucado Acho que ele vai dar branca Vai esconder o bolão também É pra nem jogar aqui É isso Enquanto ele vai atrapalhar Você também fica aqui? Fica aqui, ó A imprensa tem Não, vamos ter que organizar Olha, quase o Márcio foi roubado agora Na descaída O que o jogou A bola descaiu um pouquinho Ficou pro pontal Meio dificinho, mas ficou Matou o pontal Matou a bola difícil Niga Perdi os parceiros Matou a bola difícil Ainda faz Negra, negra Agora eu vou partir Negra Agora eu vou partir Negra Agora eu vou partir Deixa eu filmar De lá pra cá 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 Aí eu não pego o ângulo Eu não pego o ângulo Das mesas Tá acabando já também Tá um a um o jogo O jogo permanece um a um Quem ganha essa agora Passa pra final Pontal e Márcio Krebi Primeira força de Vila Branche